E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Ubisoft E tem jogo de graça por uma semana, bora conferir? É claro! Eu estou aqui no site da Ubisoft e o Rainbow Seed Sindh está de graça de 1 de setembro até 8 de setembro É isso aí! Crie teu esquadrão e prepare-se para um combate cheio de ação explosivo PVP de 5 contra 5 em Tom Clancy's Rainbow Seed Inclui um conjunto de agentes especializados, cada um deles com gadgets únicos Que te ajudam a liderar a sua equipe até a vitória Jogue Tom Clancy's Rainbow Seed Sindh completo e de graça De 1 de setembro às 13 horas até 8 de setembro às 13 horas Após o fim da semana gratuita, o seu progresso será transferido caso você queira adquirir o jogo E quem pode jogar? Eu não sei Todos que possuem Ubisoft Connect PC, Epic Games, PS5, PS4 e Stadia, beleza? Então não deixe de aproveitar essa semana gratuita de Rainbow Seed Sindh Eu vou deixar todos os links na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Ubisoft De todo o povo brasileiro Tchau 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 Tchau